Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo vai tudo bem, graças a Deus. Aqui é Viviane do canal Viva Bolos e Receita e vim trazer mais uma receitinha para o canal, como sempre, sempre fácil e deliciosa. E hoje a gente vai fazer um delicioso maionese caseiro e vamos lá para os ingredientes. Vamos precisar de 4 ovos bem cozidos, uma caixinha de creme de leite, de preferência gelada e uma colherzinha de chá de sal. E agora é só bater tudo isso no liquidificador e a gente vai ter uma deliciosa maionese caseira, sem conservantes, gente, e uma delícia. E vamos lá para a receita. O creme de leite, como eu falei, meu creme de leite já está gelado, que isso ajuda a dar consistência no maionese. Esse maionese não vai óleo, o ovo não é cru, é cozido. E super rápido. O sal. E agora vamos bater tudinho. E agora vamos bater para a receita. Pronto, meus amores. Olha a consistência dessa maionese. E ela vai para a geladeira, ainda vai ficar mais firme. Vou colocar aqui para vocês verem. Muito simples. E você vai ter uma deliciosa maionese em casa. Para fazer o seu sanduíche caseiro, para colocar no hambúrguer, na sua lanchonete. Você pode fazer, gente, e provar. Que é uma delícia. Olha a consistência. Olha. Vai para aí, gente. E ela ainda vai ficar mais firme na geladeira. Vocês estão vendo? Olha. E o sabor é uma delícia, viu? Vocês viram, meus amores, que consistência essa maionese caseira. Você coloca na geladeira tampada. Oito dias para consumir. Uma delícia. Ele vai ficar gelado. Mais gelado. Vai ficar mais firme. E você pode usar na sua hambúrguer, na sua lanchonete. Faça e você vai ver a diferença da industrializada. E você vai fazer ou vai ficar comendo com os olhos? Eu indico que você faça, viu? Porque é uma delícia. E você que não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe bastante curtida. Compartilhe esse vídeo. Comente, gente. Deixe no comentário o que vocês estão achando do vídeo. E que Deus abençoe você e sua família. E fique com Deus. Tchau. E que Deus abençoe você e sua família.